Pra todas as minhas firmezas, pra todos os caras na peste, vai começar mais uma, na Paraná Leste, ai caralho, fala pra cá, Kisha MC, e aí família, eu quero barulho, e conta pra cá, Ravena, ae, inventei um grito, hein, o grito tava aqui, parece uma neurótica assim, ó, tem um grito, Ah, acontece, aí família, vou fazer assim, ó, presta atenção aí em casa também, porque o grito é daqui, ó, ai, amanhezinha, se liga, ó, vai ser assim, ó, Itaqueres, emitério de MC, nós se divertimos, essa é batalha do quê? Batalha da Leste! Itaqueres, emitério de MC, nós se divertimos, essa é batalha do quê? Batalha da Leste! Ai caralho, é a mãe, chega no toque, no bicho, no bicho vai enxergar Ai caralho, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, ae, levanta a mão em casa, nós tá acompanhando, levanta a mão aí atrás, não aceita o menos E aí família, isso é batalha de MC, só, corote com sangue, o que vocês querem ver? criture! Isso é batalha de MC e concentração de gangue, a favela chora o quê? E vem, uou, 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 uou. Boa noite, Zuna Leste, tamo junto. E aí, ó, assim, ó. Quando é batalha de mina, os mano quase nem cola. Isso é pra vocês verem como o movimento rola. Mas é suave que nós não precisa de marcha aqui. Só tem mina foda conquistando o seu espaço. Mas tá ligado que a rima nós embanja. Só um canta de galo e o resto vira franga. E num papo reto, parceira, que eu comando essa banda. Que eu me garanto sozinha sem a minha banca. Até porque agora você fica esperto, sou perverso. Não preciso de banca, somente meus versos. Até porque aqui não fica frita. Eu tô armada, mas calma, minha arma só dispara tinta. E pensa um pouco na vida, parceira. Que a vida é um bagulho louco, essa é a trincheira. Rimar, conquistar, corações ao seu redor. Derrubar a sua lágrima e também o seu suor. Realmente, eu entendi. É por isso que hoje e agora eu vim fazer o free. Você tá entendendo? Eu tô explicando. E até uma fita que eu já tô travando. Mas eu entendi, é verdade. Os mano não cola quando é mina. Isso sem maldade. Só que o que importa é que eu tô colando. Pra mim tá aqui, só basta ter uma caixa tocando. E eu tô aqui, eu vou rimar. Eu vou dar o meu sangue, eu vou fazer essa porra virar. Você tá achando? Você falou de franga. Mas sinceramente, agora aqui você é tranga. Você falou de franga, por isso aqui na linha. Eu não vou ter pena de você, não sou galinha. Então por isso mesmo, eu vou te amassar. E hoje nessa fita, você sabe, não vai passar. É isso mesmo a fita, mas duas na batida. Mas hoje pela essa batalha eu vou dar a minha vida. É as mina na parada, é isso aqui na linha. Mas eu vou ter que te matar pra pegar essa folhinha. Bom, bom, bom. E aí, família? Só barulho brabo, só rima monstra. Mas aí, família? Por aí, a gente quer começar o barulho pra quem botou nas irmãs de Ravena. Muito barulho na minha direita para a ficha. Ficha 1 a 0. Mas nada está perdido, porque é tudo que vai. Volta. Vocês querem o quê? Sangue. Deixa eu levantar a mão, minha família. Levanta a mão. Eu tô tentando usar o meu. Levanta a mão geral, família. Levanta a mão geral. Pode puxar a sua filha. Ó, ó. Itaquera é... Não vai, ó. Pera aí, assim, ó. Assim, ó. Ah. Itaquera é cemitério de MC. E aí, se nós se divertem, essa é batalha do quê? Batalha da Leste. E aí, se nós se divertem, essa é batalha do quê? Batalha da Leste. É isso, então assuma. Cemitério de MC. Vou te explicar se se arruma. Cemitério de MC. É isso, então assuma. Não vou te enterrar aqui. Infelizmente, você não é uma. Então, começo assim. Já atacando. Vai ter que me peitar. Pra você tá ganhando. Nós batemos de frente. Não importa o tempo. Não importa tudo que eu faça. É pelo movimento e é de coração. É com todo sentimento. Eu tô te atacando e hoje tem rendimento. Vai ter que bater de frente pra poder ganhar. Senão você tá ligado como que vai acabar. Tô tentando, tô treinando e eu tô me esforçando. Enquanto isso, cê travando e cê só tá me olhando. Olha na bolota. Pode vir quente. Que o beat trava. Mesmo assim, eu tô de frente. Ela põe um bolão, hein? E aí, ó. Isso daí, ó. Assim, ó. 3, 2, 1. É cemitério de MC. É sem caô. Você escreveu meu nome embaixo da velha. E o anjo da guarda atirou. Aliás, você não entende aqui. É sem ironia. Se eu não fosse MC. Dixa também nunca seria. Porra, então pega a visão nessa parada. Que cê vai entender que tô numa encruzilhada. Agora cê não entende. Agora cê sacaia. E cê é encruzilhada. Eu sou a Ravena. Cê te saia. Tô entendendo nessa ficha. Que cê vai entender que nós argumenta na batida. Olha só pra cê entender que eu não tô de pose bem. De cosme da guião. E hoje eu te dei seu doce. Então, vai vendo que nós tá desenvolvendo. A parada é quente. E cê nem tá nem percebendo. Cê fala de galinha aqui. Não tem pena. Olha só. Pra você, o que eu tenho não é pena. É dor. Tô pronto. Tô falando nessa bagulha. Terceiro. 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 Se vocês pediram o terceiro round, por favor, levante a sua mão em seu pé. Levante o cabelo. Levanta alguém. Mas não deixe de levantar alguma coisa. Enfim, levanta a mão aí, cara. A gente tá prestando atenção em vocês. Certo? Quem começa? Aê. Cabou. Cabou não. Aê, Medusa. Solta o beat, DJ. Eu quero que vocês levantam a mão. Eu quero que vocês levantam a mão. Eu quero que vocês levantam a mão na batalha, não? Sim, sim. É isso, mano. Eu pedi pra puxar um grito. Eu quero que vocês levantam a mão. Uou, uou, uou. Que isso? Tá tudo bugado aqui. Assim, ó. É que eu também sei, treta, que é uma sexta-feira. Mal sabia eu que amanhã ia te bater na trincheira. Mas tá suave, que agora aqui você vai entender. Que a vida é um puro freestyle e tá aqui pra surpreender. Eu não sei se é dois versos, quatro versos na minha mente. Mas sei que pra você é um solter suficiente. Eu posso até travar parceira aqui, não se esconde. Eu travo mesmo, mas eu volto com a paz do monge. Você acha que você ganhou o segundo? Acho que não. Vou andar com rima e com suporte, mas sem suar religião. Eu até travei, mas tá suave. Você sabe, eu vou te bater. Por isso, não bato a nave. Você até falou que não é suficiente. Mas pra você travar, a gente já entende. Não é suficiente. Te explico na sessão. Não foi suficiente. Foi tão pouco. Você pegou e jogou no chão. Olha só, eu falo da minha religião sim, camarada. Se fosse testemunha de Jeová, você não tava falando nada. Olha só, na intercalação. Até quando é um cara cantando lá no fusão. Eu não preciso de religião. Eu te explico na folhinha. Eu respeito a sinha, mas eu sou sozinha. Eu posso ter travado, mas mesmo assim, esse não é o assunto. Então não vem jogar isso em cima de mim. Vai ser, mas eu rimo o que eu quiser. A liberdade de expressão na rinha. Se não é a sua religião, o problema é seu, mas é a minha. Então o primeiro é sua. Se você não tá entendendo, o coração sempre fala do que tá cheio dele. Sim, mano. Eu entendi. Eu já falei. Eu respeito a sua religião. Só se rima comigo. Fala do que você quiser. Só não corta a sua mão. Entendeu? É assim. Sabe que eu chego nessa batida. É isso. Rêmio. Hip hop é minha vida. Agora que eu encostei a mão em você, minha chará. Não tô te entendendo. Você virou a polícia. Agora você tá querendo me forjar. Olha a zona batida. Pensei que era pra ganhar essa porra aqui com rima. Agora com rima e com ideia. Só que isso entrou na minha mente e na da plateia. Mano, mas tá suave. É duas minas boas pra caralho. Ganhando ou perdendo. Continua sendo o meu trabalho. Eu entrei na sua mente porque eu rimei no tom. Eu só fiz o meu papel. Se eles gostarem, então tá bom. Não entendo na cadeia. Pra conquistar a plateia, usa a voz e minhas ideias. Não tem que gostar. Seja surpreendente. Gostando ou não, se for o certo, tem que ir plenamente. Entendeu? Assim. E pega sua presença. Mano, é isso mesmo. Satisfação e sem ofensa. Vamos lá. Aê família, vamos lá para a votação. E aê família, vocês ouviram a rima, sejam justos. Quem não gostou, palminha. Por quem começou, muito barulho à minha esquerda para a Ravena. Muito barulho à minha direita para a Quixa. Ravena para a próxima fase. Muito barulho para a Quixa, família. Quixa, se eu quiser saber mais do seu trampo, qual é o seu arroba? Olha a satisfação, família. Ela ficou um pouco nervosa. Ela ficou um pouco mais nervosa, mas tá ligado? Satisfação, pular aqui. Satisfação, refeição. Lá no Instagram, você me conta como quixa.mc, entendeu? É nóis. E até uma próxima, tá ligado? Bom, cara.